Quem tem zap zap levanta a mão aê Meu Deus, meu Senhor Por favor, é na escola, no trabalho, faculdade, policiado Se joga, vai No zap 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 Zab, 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 zab O meu Deus, meu Senhor Vou me ajudar, por favor É na escola, no trabalho, faculdade, do viciado Zap, 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 zap Zap, 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 zap Zap, 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 zap A barriga não deixa não Quem tem zap, zap, levanta a mão Quem tem zap, zap, levanta a mão Quem tem zap, zap, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Quem tem zap, zap, levanta a mão Quem tem zap, zap, levanta a mão Joga lá embaixo a torcida do Flamengo A torcida do Bencão A torcida do Flamengo A torcida do Flamengo, levanta a mão A torcida do Flamengo, levanta a mão A torcida do Flamengo, dá um rito A torcida do Bencão, levanta a mão A torcida do Bencão, levanta a mão Vai! Pisa, 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 pisa Se joga, vai! Zap, 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 zaga Esse é o bonde dos cachorros